E vazou a possível data de lançamento da MIUI 12.5. Além disso, já temos vários recursos disponíveis para você baixar hoje, agora, aí no seu telefone celular da Xiaomi, que já está com a MIUI 12. Então bora lá que eu vou te contar tudo o que eu estou sabendo, hein? Se liga. Fala aí, pessoal. Eu sou o Davi Alerta e temos, sim, uma possível data de lançamento da MIUI 12.5. A MIUI 12.5 vai trazer vários recursos para todos os celulares da Xiaomi que estão na MIUI 12. Então essa possível data de lançamento está marcada aí para fevereiro de 2021. Olha só, galera. Então, fevereiro de 2021, possivelmente vários telefones da Xiaomi na versão global devem receber a MIUI 12.5. Mas os mais ligados, os mais espertos vão dizer o seguinte. Davi, se o telefone da Xiaomi global deve receber em fevereiro de 2021, isso quer dizer que a versão chinesa vai receber antes? Sim, galera. Vocês estão certos. Possivelmente a MIUI 12.5 vai sair antes lá na China e junto com o novo Mi 11. Mas quando é que vai sair o novo Mi 11? Galera, o novo Mi 11, o novíssimo telefone da Xiaomi, deve ser lançado em 29 de dezembro desse ano. E ele vai ser um dos primeiros telefones a experimentarem a MIUI 12.5. Olha só que notícia sensacional que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, de forma oficial, a MIUI 12.5 deve chegar em dezembro desse ano, aí por volta do dia 29, junto com o novo Mi 11. Não se sabe ao certo se o Mi 11 vai sair com o Android 11. Até pelo nome, aposta-se que ele vai sair com o Android 11 e já vai trazer a MIUI 12.5. Depois disso, em fevereiro, a Xiaomi começa a distribuir a MIUI 12.5 para vários telefones ao longo do mundo. Versão europeia, versão global, versão turca, indonésia e por aí vai. Tem a versão russa também. Mas olha só. Dentro da MIUI 12.5 já tem vários recursos disponíveis, vão ser lançados aí. E você já pode baixar hoje se quiser. Eu vou te mostrar todos esses recursos, eu vou te mostrar o geralzão, tudo que deve ser lançado e vou te dizer os recursos que estão disponíveis para você baixar. Bora começar? Então, olha aqui para a minha tela. Um dos possíveis recursos que vai ser lançado com a MIUI 12.5 é a nova interface da câmera, eu já mostrei para vocês. Você vai poder escolher dessa forma aqui ou dessa outra forma aqui, que é a forma convencional que todo mundo usa hoje em dia. Então, aqui você vai ver, por exemplo, o modo noturno, 48 megapixel. Você vai poder fazer um vídeo curto, modo panorama, documentos, fazer o vlog mode, timelapse, fazer stick, avatar e editar essas posições. Depois disso aqui, galera, temos também a nova função para as janelas flutuantes. Olha só. Ela vai ser no formato aqui de pop-up. Digamos que você contratou um Uber ou um iFood. Enfim, está esperando o motoqueiro chegar, está esperando a sua carona chegar. Então, em vez de aparecer em área de notificações, ela vai surgir como se fosse uma janela flutuante aqui no seu telefone, com a localização do carro, a placa, todas as informações necessárias. Depois desse recurso aqui, temos o tão esperado, o novo botão de volume, galera. Esse novo botão de volume aqui, o Power On... Aliás, já me confundi todo. O novo botão Power On, Power Off. Presta atenção. Aqui, você vai poder desligar o telefone subindo, deslizando, ou, enfim, para cima ou para baixo, você desliga, reseta, enfim. Os mais espertos vão perceber o seguinte. Cadê o modo avião? Vai estar em outra função, galera. Certamente vai estar lá na central de controles. Então, depois disso, aí sim, o novo botão de volume. O novo botão de volume, você já pode baixar e instalar hoje aí no seu telefone, hein? Está na MIUI 12. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, mas, aliás, eu vou deixar uma senha, uma palavra secreta para você baixar e instalar esse recurso aqui da MIUI 12.5 ou já no seu telefone. Vai nos comentários. A primeira pessoa que escrever só vem MIUI 12.5. Eu vou deixar o link do novo volume e também do novo cleaner. A nova animação do Mi Cleaner, que é essa daqui. Olha só, pessoal. Essa aqui é a nova animação do Mi Cleaner. Você vai em segurança. Depois disso, você vai vir aqui, pessoal, em limpeza. Antes disso, deixa eu comparar com a versão antiga. Olha só. Temos aqui a versão antiga. A versão antiga é aqui, ó. Deixa eu ver. Olha só. Aqui temos o Redmi Note 8 e o Redmi 9. Redmi Note 9, ó. Vou selecionar aqui. É assim que você faz a limpeza hoje no seu telefone. Aqui, ó. Limpeza. Essa é a animação. Olha só. As bolinhas chegando, ele vai juntando, né? Fazendo a limpeza. Beleza, aqui. Mas a nova é dessa daqui, ó. Você puxou aqui, galera. E tem esse efeito aqui muito bacana. Olha só. Legal demais, né? E depois você faz a limpeza. Bora limpar? Vamos lá. Prepara. Ok. Essa é a animação de limpeza. Legal pra caramba. Fica desse jeito aqui. Limpo, concluído, etc. Bom, esse recurso eu vou deixar disponível pra você baixar aí no comentário da primeira pessoa que escrever. Só vem MIUI 12.5. Faz isso se você quiser baixar e fazer aí, receber esses recursos e já ficar preparado pra MIUI 12.5. Mas muita gente vai me perguntar o seguinte. E quando chegar a MIUI 12.5, o que eu faço com esses recursos? Pessoal, antes de você fazer o download da MIUI 12.5, você deleta esses recursos. Não tem problema, né? Pra não conflitar. Mas não conflita. Mas pra não conflitar, você deleta antes de receber a sua grande atualização. Depois disso, bora voltar pros recursos que vão chegar? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Prepara. Vamos lá. Cadê? Opa, ele é aqui. Pronto. Botão de volume, que é que vai chegar. E depois disso, né? Temos aí. Esse recurso aqui, eu quero muito. Eu quero muito. Você vai agora ter uma nova área de notificações em paralelo à nova central de controles, tá? Vai ser assim. Na área de notificações, você vai separar o player de música, as suas conversas de WhatsApp, Telegram, SMS, qualquer aplicativo que você tiver de conversa, vai ficar agrupado aqui, separado das notificações gerais. E isso eu quero testar muito. Esse recurso tá confirmado pro Android 11. E já tem alguns telefones da Xiaomi que estão testando esse recurso aqui, como Redmi K30 Ultra, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro 5G, enfim. Então já tá disponível. Possivelmente vai sair então com o Mi 11. Galera, eu quero muito testar esse recurso. Eu tô muito empolgado, né? Pra agrupar todas as conversas, fica muito mais organizado, fica muito mais bonito. E ninguém vai parar a Xiaomi, hein? Ela tá modificando tudo que você entende aí sobre experiência do usuário com suas interfaces. Eu tô empolgado pra chegada da MIUI 12.5, tô empolgado pra chegada da MIUI 11, tô empolgado pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal com o sininho ativado e compartilhar com todo mundo que você conhece. Então faz isso que eu fico feliz aqui e você aí fica sempre atualizado. E eu fico buscando assim, ó, novidades, conteúdos pra vocês, pra você ficar no hype, pra receber todos esses recursos. Agora, se você fez tudo isso, vá lá no meu Instagram também. Me segue lá, porque eu vou ficando por aqui empolgado com o hype nas alturas e você fica tech, fica alerta. Falou, galera!